Bom dia, bom dia Japa Bom dia, ó, ó, boné Ó, cabisaco, edição de vídeo Site Camisetas, cadê? Site O Japa já tá ficando sem cabelo igual eu aqui, ó Nossa, eu tô Só aqui, na verdade Só pra esclarecer algumas coisas aí que a galera tava perguntando Muita gente perguntando da Rifa A gente devolveu todo o dinheiro da galera que já tinha comprado os números A gente achou, né, Japa, que tipo Iam vender muito número Acabou vendendo Quantos números vendeu? 50? 100 números no máximo É, não chegou nem, acho que foi 80 números O Japa que tava controlando essa parte aí dos números E aí o cara que deu o dinheiro pra mim Pegou o dinheiro, conseguiu o dinheiro, me deu Aí eu devolvi o carro pra ele E aí todo mundo que depositou Eu já devolvi o dinheiro Então só pra esclarecer pra galera aí A gente foi cancelada a Rifa Então só pra deixar claro aí pra quem tá perguntando também pra gente aí nos comentários nos vídeos Fechou? Então fica ligado, mas continua que agora o site pra vender que é o Spodruto Não é não, Japa? Spodruto 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 Fantástico Fantástico Sensacional Sensacional E vamos lá que o Japão vai continuar editando e eu vou comer Deixa o like no vídeo, pelo amor de Deus Se inscreve no canal Que tá... Estamos chegando nas metas lá As metas O Japão vai colocar de novo pra lembrar as metas pra vocês Um, um, um Ei, True, bet that up for the track We gon' take it to the top And that's the truth, truth hurts Ha-ha Oh, yeah If you're broke with your steel, pimpin', drink your slogan, then say Oh, yeah, oh, yeah If you're ballin', buyin' bottles, then say Oh, yeah, my babe If you're pimpin', you're sketchin', your ass is fat, then say Oh, yeah, my babe If you're willing to fight, then you're fuckin' goodnight Hit the road, Jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more What you say Hit the road, Jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack E aí rapaziada, cheguei direto da Iparaguá pra ver meu carro, não sei se tá muito ombro sexual, se tiver eu vou adorar. Eu já vi que o cara daquele outro Instagram, já vi que tá escrito aqui já, mas eu quero ver, vamos lá. Então calma aí, ele acabou de chegar mesmo, não é já, acabei de chegar pra 500 reais de Uber, de Guarujos até aqui, só que você não pagou em dólar, nossa mano, vai que agora até eu tô curioso pra ver o que você vai achar, 1, 2, 3, 1, nossa, é rosa posiciosa, caramba, agora é que eu peço, caramba. Pode atras também, pode atras também, caralho, viado. Nossa, eu achei brabo. Você achou, você achou. Você acha que parece com o que exatamente? Olha, aqui a gente fez uma brincadeira. Parece um carro da Pantera Cor-de-Rosa. É o único que eu vim me tirar, velho. Os caras trollaram mesmo o bagulho, filha da puta. Não, não, ninguém vai te trollar, porque todos já estão aí, entendeu? O cara pode falar coisa nova. É que assim, na verdade, enquanto a gente tava mexendo, alguém olhava, falava a cor e falava, puta, parece o carro da Barbie, parece a Peppa Pig, parece a Hello Kitty, Penelo. Aí a gente foi colocando todos os nomes. Obrigado, já ninguém pode zoar, todos os nomes zoeiras vão estar aqui. Eu gostei pra caralho, foda-se. Olha o farol que você pediu, a lanterna também tá expressiva. Aí aqui, a gente só pintou no spray, porque se você quiser tirar, dá pra, tipo, a gente passa um tínio e remove. Por isso que não ficou, tipo, 100% lisinho, entendeu? Se não, a gente tinha que lixar e aquele cromado não dava pra voltar. Tô legal. Aí, tipo, pra reverter a situação, a gente pintou. Só, se você quiser mexer. Vocês são os otários, né, mano? Pode. Como que eu vou ficar andando na rua com um bagulho escrito hot? É quase que o é forte. Você viu a lanterna traseira com isso? Puxa pra frente aí, Carlos. Nossa, os caras fizeram até detalhes aqui, ó. Ah, não, é porque todo mundo aqui tem isso aí no carro, entendeu? Do mesmo jeito, hashtag e o nome de cada um. Aí tem o Simon, tem eu, tem o Japa, todo mundo tem. Você tem o seu também, podia voltar, né? Só que você ganhou o Rosinha, por quê, né? Aí eu da perna sumir. Nossa, ficou bandido essa aqui, hein? Bandido. O cara fala bandido, o carro dele rosa babalú. Desce um Madimbu do cara. Madimbu também é Rosinha, ó. Pode crer. Não, pode chegar lá. Pode chegar lá. Não, 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 não. Opa, o que ele ficou sozinho. Caralho, ele nem tá chamando a atenção. Não, não, senta, senta, senta e abre Ele tá com cara de preocupado Não, não quebrou não, né? Não, não, abre o teto, abre o teto Adorei, pô! Caralho, dá pra deitar com a gata aqui, meu céu, estrelado de pica, velho Mano, os caras são muito lixo, vai tomar... Aí quando você quiser pegar a gata direito, abre ali pra ela Não, tem um negocinho ali do lado, olha Aqui? Isso aí Aí você fala pra ali, aí Mano, olha isso aqui, viado Os caras tiveram todo um trabalho pra zoar Fode, nossa, viado E aí? Olha aqui, ó Aí você faz assim pra ela, e aí? Você deita Mano, nossa, genial, viado Esses caras merecem muito seguidor, velho Na verdade Sigam a S-Zone, olha o trabalho dos caras Na verdade, assim, aqui a gente não ia te mostrar A gente queria que você fosse embora com o carro Sem a gente mostrar Pô, estraguei a surpresa Eu acho que eu ia morrer de rir, mano Imagina o que eu quero tirar foto E começa a não rir do nada Olha isso, velho Um céu de bem estrela Tem atrás também, pro cara de trás não ficar triste É, obrigado, obrigado Tchau 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 Tá bom, vamos entrar, eles falaram que aqui o bagulho é louco, vamos ver. O desgraçado, velho. Nossa, eu falei, mal começou, já bateu. Vamos assim, vamos assim, o pessoal critica, entendeu? Pessoal também, a gente fica te enchendo o saco. Fica pra caralho, Instagram, YouTube, tudo. Ó, vocês querem ver o rolê que eu vou dar do desafio do carro pronto. Vai ter só lá no canal da Westzone, tá? Aqui, ó, estamos gravando, vai lá no canal, vê se eu vou me cagar ou não, eu acho que sim. Vai nada, vai nada. É de família, cara. Tô vendo, olha isso, carro de família, tranquilinho, tranquilo. Meu Deus do céu. Vai lá no canal da Westzone, tem vídeozão desse rolê. Mano, carro rosa, rolê de turma, bom que vamos. Paraguai, esse vídeo aqui. Vai pro Paraguai? Não, eu acabei de chegar. A animação dele, Paraguai? Boa. Meu Deus do céu, viado louco. Dá pra sentir a agressividade na perna do motor desse carro. Eita, desgraça. Quando o cara é filha da puta e falar desse jeito, é porque o bagulho é muito louco. Aí eu sou filha da puta. Não, não é nada. Tipo, isso aí é besteira. Começar a me segurar aqui. Ó, aí não vale. Aqui não vale? Pô, tem até essa de não valer, velho. Que gostoso. Nossa, você é louco. Nossa, viado. Muito foda. É muito forte, é muito forte. O bagulho é forte pra caralho. Nossa, eu vi que dava pra ir muito mais ainda, tá ligado? Só o carro só tava se aquecendo, tava só... O carro só tava acordando, falando caralho. Caralho, cuzão. Mano, o bagulho é muito bravo. 180. Tipo, 5 segundos, caralho. Caralho. Olha o cheirinho. Olha o cheirinho. A cascadilha é nova. Nossa. Que bom, né, rapaz? Que bom. Reza pros carros saírem. Ou ficar, não sei. Sai. Sai, Carlos. Tem que achar o lugar. Bora, aqui mesmo. Nossa, viado. Nossa. Nossa. Caralho. Filha da puta. Nossa, viado. Isso foi muito louco. Nossa. Meu Deus do céu. Caralho. Caralho, até eu tô medindo agora. Nossa, isso aqui. O cara é piloto. Piloto pra caralho, viado. Porque teve uma hora que eu ia falar. Ai, meu Deus. Fudeu. Não vou andar com o meu carro. Nossa, viado. Nossa, mano. Bravo. Bravo. Isso aqui é no meu carro, viu, pessoal? No meu. É isso aí. Nossa, viado. Meu Deus do céu. Mano, é muito forte essa porra, viado. É a hora. É a hora. Vamos lá pra trás. O cara trabalha bem, estira. Eu tô com aquele top. Não, mano. Eu quase tenho medo de ir, rapaz. Nossa, mano. Foi um pouco que eu ficava com medo, rapaz. É? Passou perto, cara? Passou perto. Não fala isso. Vai e faz outra graça aí, cara. Não, eu chegava, cara. Mano, é porque vocês não podem ter noção dos pacotes, mano. Mas é muito sinistro, viado. E andar de turbão tá ligado já. Mas se andar de turbão meio que no trânsito... Mano, isso é louco. É porque eu gosto. Mas eu acho que se fosse uma pessoa que tivesse medo, eu lembro, eu ia se matar aqui. Meu Deus. Cortezinho. Que bloqueira da Eliana. Caralho, o golzinho é brabo, hein? Sei que montou de todinho. E isso aqui, eu vou falar pra você, velho. É que não é muito o seu mundo, né? Ah, não. Mas eu tenho 13 para 14 anos de carro de turbão. Caralho. E olha como que eu fico toda vez. O cara é apaixonado, né, velho? Que adrenalina, né, velho? Pô, que adrenalina. Da hora, mano. Sensação de morrer, né, velho? É, você tá brincando com a roda. É, tem vezes que dá pra até ver a cor do cachorro, velho. Mas depois volta. Nossa. Meu Deus, mano. Essa última aí... Não tem? Foi Nudinha. Ah! Nossa, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, demônio. Mônio? Você tá no nível 8 Agora Agora Desgraçado Agora eu vi a cor do cachorro É essa hora Ele era marrosa Passou Com o cachorro E aí E aí já Vamos pegar o áudio lá Nas multinhas Nossa Meu Deus do céu Que que foi isso Passou Passou Vou falar pra vocês É até um tonto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu precisava fazer isso Com você Agora vai É que eu tinha essa carta na manga Entendeu Caralho Imagina esse desgraçado Num circuito Botando para desgraçado Se quiser Não vai embora Não vai pra Curitiba Vamos embora Caralho Foi muito foda isso O pessoal já tá sabendo aí Tem que dar aquela reforçada Tem o japa 25 mil no nosso inscrito 25 mil no nosso inscrito 25 mil e o Rafael estoura um pneu É e terceira Bernalho de terceira Direto Até estourar Até fazer cabum Vamos ver se os caras é porrete mesmo Vai ser tudo no mesmo vídeo né 30 mil a turma e no meu 100 mil sai no explode um pneu com o Porsche Tem que atingir umas metas E 100 mil eu vou emagrecer Puta Esse é o mais difícil Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Rafael Não 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 Primeirinho Nossa Puta Gente Comecei a falar outras línguas Caralho viado Meu Deus Tchau tchau Falei o espanhol ali Chegamos Pode tirar o cinto Preciso respirar Preciso também Nossa senhora Eu fiquei branco mano Eu tenho certeza mano Você tá sem cor mesmo Você tá bem mano Não tô bem Por que você tá filmando hein Eu já nem sei mais Eu tava filmando só o painelzinho aqui Pegamos Cara nem doeu vai Não Não Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Foi gostoso mano A adrenalina É Não pode falar essas marcas não Olha o carrozão Bonitinho Meu bebê Minha Peppa Pig Tchau 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 Tchau